Um pão, beleza? Obrigado. Tem que pegar mais aqui. Eu não consigo pegar. Tá gravando, velho. É, beleza. E aí, galera do YouTube? Cadê o Marcos? Tá na sua frente. Vamos lá procurar a vila. Espera que eu vou fazer uma espada de pedra aqui. Você não vai, não. Espera. Bora, bora, bora. Correndo, correndo. Calma, então. Tô subindo. Nossa, quem tá com o microfone cheando aí? Não é o meu, não. Nem o meu, velho. O meu microfone não é bom, mas ele não cheia, pelo menos. Leão de chip? Não é, tipo... É, tipo... É, aquele vagabundinho, mas pelo menos não cheia, não cheia, entendeu? Caraca, meu. Vamos quando amanhecer, coloca de dia. Que negócio é esse, velho? Eu não tenho cama. Tá vendo? Eu não tenho cama. Eu acabei de... Eu acabei de entrar no chão de ver. Quem é que tá cheando aí, velho? Isso que eu tô perguntando, velho. É, sou eu. Não é o meu. Nem o meu. Meu celular, mas eu não cheia. Ah, então eu tô deixando. Deu seu celular mesmo. Vocês vão de pé? É. Eu não tenho cavalo, o que eu posso fazer? Vou roubar seu cavalo. Não. Pronto. Vambora. Vambora. Sai do meu cavalo, vou te matar. É, deixa eu sair. Tá. Só me ir no seu cavalo. Tá ali atrás. Não, deixa eu ir. Não vai fugir, não? Não. Vambora, então. Como vocês falam? Ah, é por aqui, né? Por aqui, ó. Olha, olha. É no deserto, mano. Meu Deus. Então... Caraca, mano. Que que tá cheando esse negócio, velho? Pois é, velho. Vai sair na gravação, velho. Eu não tô escutando nada disso, não. De cheado, não. Não tá escutando. Se tu tá escutando, então é tu, velho. Não. Peraí, eu já tô com fome. Meu filho, desliga esse microfone aí, velho. Não, meu não. Desceu o meu irmão que tá dentro de filéria. Liga aí, liga aí pra tu ver isso. Só pra... Se muda, se muda. Se muda. Calma aí. Oi, acabou. Ah, pô, desculpa, então. Alguém me dá comida, eu tô com fome. Ah, desliga essa fome. Na moral. Vamos de barco? Tu tem barco? Ah, vamos... Tem madeira pra fazer barco? Tem madeira pra... Me dá madeira, rapaz. Peraí, deixa eu fazer um workbench aqui. Faz aí que eu faço barco. Já fez, o Greg. Oh, velho. Peraí, agora fazer aqui o barco. Ah, desliga essa merda, esse microfone, velho. Viu esse microfone aí, velho. Caralho, bicho, na moral. Três barcos aqui, ó. Toma aí, digita. Um barco. Já tenho, já tenho. É, toma aí, então. Vamos lá, bora. Nossa, velho, esse microfone, velho. Ah, o que eu posso fazer? Desligar. É o Luca sem falar? Sim. Eu não. Digita. Eu não. Meu Deus, bicho, tá dando agonia. É tipo isso, velho. Vai no teste do Skype, cara. Eu vou mudar. Vá pro Marcos parar de gravar aí, porque... Aí é foda, tchau. Nossa, velho, meu barco tá móvel. É louco. Ó, meu SPR 125 agora. Meu quebrou. Vai, trouxa. Tô vendo aqui no mapa, não tem nada ainda pra pé. Tu tem o Raze Minimap? Tenho. É que versão, então? 7.4. Cadê tu, Marcos? Ô, me dá pra mim vir. Cadê tu, Marcos? Ó, pra ali, ó. Pra direita tem uma ilha. Cadê tu? Tá em Ituba, relaxa. Ah, só. Tô vendo aqui no mapa. Se colocar no máximo, ele fica travando? No quê? É, Marcos. Rendenização. Sou Vegeta. É isso aqui, hein? Help! Help! Caramba, mano, agora tá dando é eco, filho. Tirar do F5. Aí eu tô dando é chiado. Tá. Ouve esse grupo ali do Centrão, o bicho tá me zoando, né, velho? Hein, Greg? Eu perdi meu barco. Aí eu também. Ô, teu oi na tua frente. Ô. Vai pra cá, ó. Se levanta, vai. Tá, chegamos aqui na ilha. Ilha Mezengal. Há um barco aí. É o meu. Meu, vou ter que... Meu, vou ter que falar. Não vou ter que ficar assim, não. Meu, olha o bug. Eu cheguei na ilha, desci do barco e voltei lá atrás. É, velho, tá bugado. Já voltei pra trás duas vezes. Cheguei lá na ilha. Aí eu saí do barco e voltei pra trás. Vou pegar o barco de alguém. Ah, velho, tá louco. O que eu fiz aqui, seu otário? Bicho, vou baixar só no Skype, porque esse tio aí, rapaz... O Dindia tá perguntando se você quer pão. É o Július? É. Só que eu mandei o olho. Ô, o Greg não tá tinha mais um no olho. Fala aqui com ele. Falou, cara. Eu vou comer o pau. Tô chegando aí. Me espera. Me espera aí, por favor. Espera não, espera não. Falou, vou comer pão. Me dá aí, pão, velho. Eu esqueci de trazer comida. Eu tô com três coisas de carne. Ô, velho, vem buscar aqui então, que eu tô comendo agora. Ah, achei o que eu queria. Falou. Olha o cavalo branco, velho. Marcos, olha pra trás. Vou comer pão, é meu. Pode deixar o cavalo aí. Olha as primas do Lucas. Ai, meu Deus, você tem água nessa bosta? Ô, Marcos, espera aí, que eu tô chegando em você. Espera, fica parado por aqui. Tá pertinho, né, você? Aqui, na água aqui. Aqui embaixo. Vamos subir. Eu já tô aqui na ilha, dando rolê. Ah, o Marcos sobe. Cadê? Ah, eu tô vendo aí. Ele tá matando. Tá arrancando comida? Tá arranhando comida? Eu sei que tá lag, pô. O server tá lag porque, tipo, todo mundo na minha casa tá usando a porra do Wi-Fi. Tipo assim. Ah, você já viu que matar animais é muito ruim pra vida? Olha, carne pra mim. Carne. Carne. Bicho, tô perdido aqui. Deixa a espada. Deixa a espada. Antamos a 900 metros da nossa outra casa lá. É pra eu passar no chat? É, Marcos? É pra eu passar no chat do Skype, é, Marcos? Beleza, peraí. Desconecta aí todo mundo. Beleza. Todo mundo desconecta. Não. Eu não posso desconectar não. Fica aqui, mentira.